Quem é você no sofrimento? Quem é você no sofrimento? Obrigada, Pai. Você é alguém que persevera no sofrimento? Ou você é alguém que pira no sofrimento? Que se deixa ser levado? Que talvez é até destruído? Ou você é alguém que, não, vou manter firme? E aí? Você sabe quem é você no sofrimento? Geralmente, quando a gente está num momento de sofrimento, a gente, nossa carne, nosso corpo, quer recorrer a caminhos mais fáceis. Quem aqui já passou por algum sofrimento? Pode levantar a mão, gente. Não tenha vergonha. Algo muito assim, meu Deus. Se você já passou, você olha agora e pensa assim, nossa, eu passei por isso. Passou? Talvez tenha gente aqui que está passando agora, nesse momento, por algum sofrimento e pensa, eu estou passando agora, nesse exato momento, por um sofrimento. E aí vocês concordem comigo, se eu estiver certa, de que quando a gente está nesse momento, a gente quer o caminho mais fácil, a gente quer se livrar disso o quanto antes, a gente não quer ficar no sofrimento. Alguém aqui quer ficar no sofrimento? Não, a gente não quer. Então, existem caminhos mais fáceis. Talvez ignorar. Tem pessoas que recorrem a ignorar o sofrimento. Não. Está acontecendo aqui, está explodindo o mundo. Aí é aquele, aquela figurinha, aquela imagem, o memezinho, né? Menininha aqui de boa e tudo explodindo aqui atrás, né? Tipo, hum, não está acontecendo nada, está tudo bem. Ou alguns que tentam passar por cima, não, não, deixa para lá. O caminho mais difícil é você enfrentar o sofrimento. Parar de frente, cara a cara e falar, vou enfrentar isso. é o mais difícil. Por quê? Você tem medo, eu tenho medo, a gente não sabe o que vai acontecer nesse sofrimento, parece que não vai ter fim, parece que você vai ficar sempre naquilo, e quando você está nesse momento de sofrimento, parece que é algo gigantesco, eterno, que você pensa, como que eu vim parar aqui? Eu não vou conseguir sair disso nunca mais, acabou a minha vida, o que eu vou fazer? Não tem saída, não tem solução, está doendo muito, dói muito, dói muito, dói muito, não sei o que eu vou fazer. Eu falo isso porque eu passei por isso esse ano, gente. Eu passei por um sofrimento, e parecia que não ia ter fim, meu Deus, e doía, doía meu coração, meu Deus. e sofrimentos que, na verdade, fazem parte da nossa vida e a gente quer fugir. Enquanto eu passava por esse sofrimento, gente, eu pensava, não, acabou, acabou, não tem como sair disso, não, nunca passei por isso, agora estou passando e, já era, já era. Só que isso é uma mentira, é uma mentira, porque o sofrimento, ele passa, ele tem um período na sua vida, e ele passa, sim. Talvez para alguns demorem mais, para alguns seja mais rápido, para mim durou uns meses, quase um ano inteiro, mas agora cheguei no final do ano, passou, consegui, mas foi muito difícil, porque o sofrimento afeta a nossa vida, afeta as áreas da nossa vida. Dependendo de qual sofrimento você passa, afeta a sua família, afeta o seu trabalho, a sua área profissional, o seu ministério, e aí, qual é a primeira coisa que a gente pensa no meio do sofrimento? Vou parar. Ah, não vou mais. Vou parar. Não quero mais. Não vou mais no culto. Não vou mais nesse ministério. Tô cansada. Não quero mais fazer isso. Vou desistir, porque o sofrimento mói a gente. O sofrimento aperta a gente. Então, leva a gente ao limite de pensar, eu não consigo. Não dá mais. Eu não quero. Não tenho força para continuar. Não tenho força para ir buscar a Deus. E realmente, o sofrimento faz isso com a gente. Mas sozinho, a gente realmente não consegue. Mas em Deus, a gente passa por esse sofrimento. Passa. Passa. Não fica. Passa. É um processo. Gente, hoje, a gente não vai ficar só em um versículo da Bíblia, um capítulo. A gente vai passear por alguns versículos que falam sobre isso com a gente. Amém? Quem ama a Bíblia aqui? Já leu hoje? Não precisa responder? Vamos abrir lá em Salmos 119. Salmos 119. 119, 92. Versículo 92 e 93. Amém? Se a tua lei não for o meu deleite, há muito que teria perecido na minha angústia. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens preservado a vida. Nesse versículo aqui de Salmos, fala que se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o prazer na lei dele, já teria sido destruído na minha angústia. E é aí que eu quero dizer para vocês com isso. Nesse momento que eu passei de sofrimento e tal, e aí abalando tudo na minha vida, eu e Eric, a gente continuou perseverando na palavra. E foi isso que manteve a gente de pé. Como assim? Alguns já devem ter visto no nosso Instagram que a gente tem o nosso momento, que é o nosso devocional juntos como casal. E, gente, pensa, passando uma turbulência e tal, mas a gente ia lá, sentava juntos, vamos ler, vamos ter o nosso momento, vamos. E ali a gente lia a palavra, orava, e Deus falava com a gente ali, mesmo na maior dificuldade, mesmo com o meu coração doendo, e ali, se não fosse o prazer na palavra de Deus, na minha angústia, eu teria sido destruída, porque o que manteve a minha vida assim, o que manteve de pé, foi a palavra de Deus. Eu pensei que eu não ia aguentar, mas na palavra dele todo dia, aí eu chegava só o caquinho, nosso momento, opa, me dava uma levantada, tô de pé, uau, beleza, passava o dia, ficava o caquinho de novo, nosso momento, a palavra de Deus. Então, gente, o que vai sustentar você, o que vai impedir você de ser destruído na sua angústia, no seu sofrimento, é o prazer na palavra de Deus. É o deleite na lei do Senhor. Então, se você pensa, ah, eu não tenho prazer em ler a Bíblia, eu não tenho prazer, eu não tenho o costume de ler a Bíblia, por isso que você está esmorecendo, por isso que você se sente esgotado e acha que não vai conseguir. Na palavra, você é fortalecido todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aí você me pergunta, tá, Natânia, mas por que que a gente sofre? Você sabe por que que a gente sofre? Por quê? Processo? Por quê? Por que que você sofre? Jesus falou que ia acontecer isso. Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. 4 no versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pois nossa leve e momentânea, pois o nosso leve e momentâneo sofrimento produz para nós um eterno peso de glória. Então a gente sofre, a gente é atribulado por causa disso. Ele vai causar em nós o peso de glória. Você pensa, nossa, é esse o preço da glória, o sofrimento? Sim. Sim. Cristão, você vai sofrer. Talvez você pensa, meu Deus, eu vim no culto hoje querendo uma palavra de alívio, de consolo, de alegria e eu estou ouvindo aqui que eu vou sofrer. Sim. Jesus disse isso. E além de Jesus dizer, ele viveu isso. Jesus, o nosso rei, o senhor dos senhores, dono de tudo, o rei da glória, ele escolheu vir aqui na terra e sofrer. Sofrer. Ele escolheu sofrer. Ele era o único que não precisava sofrer. Mas ele falou, eu vou lá sofrer. No seu lugar, no meu lugar. Ele veio sofrer. Ele não veio só dizer, vocês vão sofrer. Não. Ele veio e viveu o sofrimento. E ainda falou que ele venceu o mundo e a gente pode vencer também. Vamos lá em Tiago 1. Vamos lá. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Tiago. Tiago 1, versículo 2 e 3. Amém? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar desporprovações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Vou ler mais uma vezinha. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar desporprovações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Por que nós sofremos perseverança? A gente só vai desenvolver a perseverança por meio do sofrimento. Eu já virei para Deus e falei, poxa, Deus, por que você escolheu o sofrimento para a gente? Poxa, a gente precisava aprender só pelo sofrimento. E ele, sim. Sim, porque a gente é ruim, porque a nossa carne é ruim, porque nós somos pecadores. Então, a carne só vai ser tratada por meio do sofrimento. E nesse período que eu falei que eu passei por sofrimento, gente, eu virei para Deus e falei, Deus, senta aqui comigo, fala comigo as coisas que precisa mudar em mim, me mostra como que eu sou de verdade, me mostra o que está dentro de mim. Estava igual uma florzinha assim, a gente estava tudo bem, me mostra. Ele, é? Então, tá. E ele fez assim, abriu minha caverna de horror. E aí, eu comecei a ver como eu estava sendo e falei, eu, não, não, Deus, essa não sou eu. Não, eu não sou isso, eu não sou isso! E eu falei, o quê? Controladora? Ciumenta? Que isso? Com raiva? Não, eu não tenho isso, Deus! Pois ele foi me mostrando e foi me provando, foi olhando situações para me provar e ver que o quão terrível eu era dentro de mim e ainda sou e estou lutando contra isso. E eu, será que você tem coragem de pedir isso a Deus? Hoje eu penso, meu Deus, o que eu pedi, né? Será que você vai conseguir lidar com a sua caverna de horror? A minha caverna de horror me fez passar por um sofrimento que eu fiquei assim, meu Deus, eu não sou isso! Aí, toma prova em cima disso, eu, vai esmagando, vai esmagando, vai esmagando, eu, aprendi, estou aprendendo, veio a perseverança, se você pede, Deus, me dá perseverança, me ajude a perseverar, ficar firme até o fim, eu não cair, vamos ver então se você consegue? Ah, vamos ver então, Vitinho, se você vai perseverar até o fim, deixa eu apertar aqui, deixa eu apertar aqui, deixa eu apertar, dói, 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 mas é pra gente perseverar e falar, realmente eu sou seguidora de Jesus, porque seguir Jesus é sofrer, não é qualquer um que consegue seguir a Jesus, porque não é qualquer um que vai querer sofrer, e Jesus disse isso, Jesus viveu isso, falou, vem, tome a sua cruz, cruz é o que, gente? Cruz é o que? O que é cruz? Cruz é uma caminha fofinha, um sofá aconchegante, um ar-condicionado, um filmezinho, cruz é isso? Não, cruz é você morrer todos os dias, é sofrimento, você matar a sua carne, e você morrer não é fácil, não é fácil, você morrer todos os dias, morrer praquilo que é do mundo, morrer pra você mesmo, morrer o seu caráter podre, pra poder nascer o de Cristo em você, matar isso em mim, não foi fácil, porque primeiro tive que me ver, e quanto mais perto de Deus você chega, mais você se vê, quanto mais perto você quer estar do Pai, eu quero mais você, eu quero mais você, você chega perto dele, é como se ele fosse um espelho gigante, quanto mais perto você chega, você começa a se ver, ai, ai, eu sou assim, ai, meu Deus, eu tenho isso, e chega perto de Deus, começa a se ver, ai, quanto mais perto de Deus você quer chegar, mais você vai se ver, mais constrangido você vai ficar, e isso é bom, porque só assim a gente vai mudar, a gente só consegue mudar verdadeiramente, ser transformado, quando a gente se percebe, quando a gente se decepciona, com nós mesmos, e eu fiquei muito decepcionada comigo, eu, eu sou assim, meu Deus, como que as pessoas me aguentam, como que meu marido me aguenta, que coisa horrível, eu cheguei a um ponto, gente, que nem eu mesmo estava me aguentando, talvez você olhe, ah, Natânia ali, ah, eu estava assim, eu, não estou me aguentando, mas foi um processo doloroso, Deus arrancar as escamas, sabe, arrancando, tira uma lasca daqui, tira tudo ali, ai, ai, mas ele está lapidando a gente, e a gente precisa passar por isso, dói, mas é necessário, e poucos que aceitam passar por isso, talvez você seja o tipo de que Deus mostrou uma lasquinha de você rancor, ai, 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 doido, eu não quero mais, deixa aqui porque eu sou assim, eu nasci assim, é o meu jeito, eu não vou mudar, ninguém vai mudar isso em mim, eu sou assim, não quero sofrer, não quero sofrer, quero ver o máximo de alegria, de conforto, claro gente, a gente quer isso sim, a gente anseia, ai, viver em paz, viver tranquilamente, mas a gente tem que saber também passar pelo sofrimento, como eu disse, Jesus sofreu por nós, ele não precisava, mas ele veio para sofrer em nosso lugar, e sofreu no corpo, com os açoites, apanhou, sofreu no coração, sendo abandonado pelos seus amigos, sofreu, porque foi abandonado por Deus, porque na cruz ele falou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste naquela cruz? ele sentiu o pior peso, que foi, ficar longe da presença do Pai, porque ele estava levando ali sobre ele, todos os nossos pecados, então ele sofreu, e ai você, falar igual falava de mim, florzinha de Jesus, não aceita passar por um sofrimento, eu sigo Jesus, mas não quero passar por nenhum sofrimento, e Jesus olha para você, olha a minha mão aqui, a marca do sofrimento, pregaram as minhas mãos, os meus pés, uma coroa de espinho, a pior tortura, de morte, a pior vergonha, porque Jesus morreu nu, e naquela época, era uma das maiores vergonhas, uma desonra, lembrei até da pregação do pastor Osis, pregador pelado, ele sofreu isso, humilhação, humilhação diante das pessoas, o nosso rei, foi humilhado, e você não aceita, nenhum tipo de humilhação, não, não vou ser humilhado, não vou me rebaixar, gente, de repente fica com a cara no chão, a minha oração tem sido, Deus, me ajude a ser humilde, a ser simples, me dê um coração assim, como o seu Jesus, e com isso, vão vir oportunidades, de você se exaltar, e você falar, não, a glória não é minha, é de Deus, tudo o que eu faço, foi porque Deus permitiu, não veio de mim, vamos lá em 1ª Pedro, depois de Tiago, se alguém deixou aberto aí, 1ª Pedro 5, 5, 9, resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos, estão cumprindo, entre os vossos irmãos, no mundo, não é só você, que está sofrendo, não é só você, que está passando por dificuldade, todos os nossos irmãos, pelo mundo inteiro, estão passando, pelos mesmos sofrimentos, e essa palavra vem como consolo, de você ver, tem horas que você pensa assim, só eu estou passando por isso, por que eu, Deus, por que, aí você vê as pessoas felizes, todo mundo feliz, e eu não, por que, gente, nossos irmãos, por todo mundo, estão passando por sofrimentos, cada um no seu em particular, e aqueles de forma coletiva, sofrimentos de Cristo, sofrimentos do reino, perseguição, tentações, nós estamos sofrendo, todos os dias, mas a diferença é, como você lida com isso, qual é a sua reação, perante esse sofrimento, lembra que eu falei, é o caminho fácil, você pode rejeitar, pular por cima, não, isso não me pega, ou você enfrenta de frente, não, vou enfrentar, porque, enquanto você, continua fugindo do sofrimento, ele vai continuar atrás de você, mas a partir do momento, que você para e enfrenta, ele é solucionado, você passa de fase, vai para outro, vamos lá, Salmos 119, bora lá gente, bíblia, 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 afligido para que aprendesse os teus decretos. Vocês entenderam o que ele falou aqui? Talvez você dê uma viajada, né? Deixa eu ler de novo aqui, ó. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Aqui ele fala, foi bom eu ter sofrido porque aí eu aprendi os decretos. Mas, você pode dizer isso do sofrimento que você passou? Foi bom você ter sofrido? Você aprendeu? Você aprendeu alguma coisa? Ou não aprendeu nada? Você tem aprendido alguma coisa? Porque o sofrimento é para isso também, para a gente aprender. Aprender. Existem coisas que nós só vamos aprender por meio do sofrimento. Existe um amadurecimento que só vai vir na nossa vida através do sofrimento. Então, aí você pede, Deus, eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero aprender, me dar conhecimento, me dar entendimento. Aí, quando você passa por um sofrimento, você levanta, nossa, eu aprendi isso. Aí, aparece alguém na sua vida que está passando por aquilo que você já passou. Você vai dar que palavra para aquela pessoa? Olha, eu passei por isso. Eu consegui fazendo assim. Jesus fez isso na minha vida, eu venci. E assim, a gente ajuda os nossos irmãos. A gente ajuda aqueles que estão passando por aquilo que a gente já passou e a gente já aprendeu. Alguém já teve essa experiência? É assim que Deus faz. Aí, a gente é curado para curar. Curados para curar. Provérbios 21. Provérbios 21. Quem não teve tempo de ler a Bíblia ainda, hoje, ó. Provérbios 21, 23. Fala assim. O que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a sua alma. Ou, em outras versões, né? Poupa do sofrimento. Tem alguma versão assim? Alguma versão fala de sofrimento? Como é que é? Isso. Quem é cuidadoso com o que fala, evita muito sofrimento. Aí, gente, vem um outro lado. Sofrimentos que a gente causa nas pessoas. Sofrimentos que a gente faz o outro passar porque a gente não teve cuidado. Então, quem evita, quem tem cuidado no que fala, evita muito sofrimento. Quem, geralmente, é muito falante, que fala, 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 às vezes fala sem nem ter pensado antes, são pessoas que, sem querer, ferem muitas pessoas. Que causam sofrimento. Ou, talvez, você está amargurado, está passando por algo difícil, está com, você não está bem, sabe? Você está um veneninho e aí vem alguém e você, zá, solta aquela lança, aquela faca aqui. E aí, já era. Fala, o que que eu falei? O que que eu falei? Aí você tenta voltar atrás, mas não era isso que eu queria dizer, não era isso, mas não era isso. Porque você estava ruim e saiu coisa ruim de você e causou um sofrimento em outra pessoa. Tem pessoas que carregam mágoas, anos e anos, de algo que ouviu, de uma palavra que ouviu na infância, na adolescência, ou até adulto, e você ouve de vez em quando, você vê aquela palavra. Não seja essa pessoa que causa sofrimento nas outras. Pede, Deus, unge a minha boca para eu não ser essa pessoa que causa sofrimento nas outras pessoas. E aí, gente, não é só sobre falar, sobre suas atitudes. Às vezes você faz algo pensando, ah, é só a minha vida, vou fazer isso aqui, não vai afetar ninguém. E aquilo que você faz afeta um todo, afeta a sua casa, sua família, seus filhos. Você pensa, ah, mas foi uma rebeldia minha, não tem nada a ver, eu que vou pagar. Não. Vai vir sobre quem está com você. As consequências vêm para quem está ao seu redor, quem está do seu lado. Ah, eu que pequei. Sim, você pecou. Mas quem está perto de você é contaminado. E sofre por sua causa. Egoísta. E às vezes sofrem até mais do que você. Talvez você nem perceba e está, ah, eu fiz e estou de boa e... E quem está com você está lá chorando. Com uma ferida de todo tamanho. Por algo que você fez. Mas Deus é misericordioso. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de deixar Deus sarar. Você, sua família, ou seus amigos, quem que você fez sofrer. Não espere a pessoa morrer para você chegar no caixão e... Perdoa-me, perdoa-me pelo que eu fiz com você. Vai ser só meleca em vão. A pessoa não vai ouvir mais. A pessoa foi com todas as mágoas. Gente, a cada dia que a gente tem, é uma surpresa, uma anade de Deus. Acordei hoje. Uau. Tem oportunidade. De curar, de... Fazer diferença, de pedir perdão. De perdoar. Porque tem pessoas também que não conseguem perdoar. Tem pessoas que se agarram ao sofrimento e... Não vou largar esse sofrimento, eu quero carregar isso para sempre. Aí vira um vitimismo. Ah, é porque eu vivei isso e isso e aquilo no passado. Porque fizeram isso e isso com aquilo comigo. E aí você carrega o sofrimento. Oh, tadinha de mim. Oh, pobre coitada, eu sofro muito. E Jesus aqui. Mas eu quero te curar disso. Não, o que será de mim sem esse sofrimento? Larga isso de uma vez. Larga. E para você que está passando isso agora. Gente, toda dor é por enquanto. O sofrimento, ele é momentâneo. Na Bíblia fala. A Bíblia ainda chama o sofrimento de leve e momentâneo. Aí você sofre, olha. Leve e momentâneo. É, né? Porque você não passou por isso. Mas quem escreveu? Paulo? Pedro? O sofrimento deles foram leves? Presos? Apanharam? Leve e momentâneo sofrimento. Apanhando na frente de todo mundo. Apanhando, gente. Eu não sei o que é apanhar. Eu não sei que alguém me dá a chicotada nas minhas costas. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é surpresa. Mas eles disseram que o sofrimento é leve e momentâneo. Não se compara com o peso de glória que a gente vai receber. O sofrimento aqui na Terra, gente, é passageiro. É passageiro. Vamos ler lá em 1ª Pedro. Estamos indo para o final. 1ª Pedro. 1ª Pedro. 1ª Pedro, 4. 4, 13. 13 é o 16. Amém? Pelo contrário, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios alheios. Entretanto, se padece, se sofre como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por este nome. E a Bíblia, a palavra de Deus ainda fala com a gente. Se você está sofrendo, se alegre por isso. Se você está sofrendo os sofrimentos de Cristo, como cristão. Porque nós, como cristãos, a gente vai sofrer, sim. Dia após dia. Nos provando, nos lapidando, passando pelo fogo, nos moendo e preparando. A gente muda dia após dia, de glória em glória, não é? De glória em glória. Não sofra como homicida, como ladrão, ou seja, sofrimentos do pecado. Esse sofrimento é justo na sua vida. Mas sofra o sofrimento de Cristo. E aí sim, estará sobre nós o Espírito de Deus, da glória dele em nós. E agora, lá em Apocalipse. Apocalipse 21. A palavra final sobre o sofrimento nas nossas vidas. Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa promessa eterna. Confia em Deus. Esse sofrimento vem para ver se você confia em Deus. Você quer lutar sozinho, ou você escolhe confiar em Deus? Quem confia em Deus, é essa promessa que Ele tem para você. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Você consegue imaginar em uma vida onde não existirá mais dor nenhuma? É inimaginável. Uma vida sem dor, sem sofrimento. Todas as lágrimas vão ser enxugadas, você não vai mais chorar. Isso aqui é passageiro, e passa rápido. A eternidade não, não tem fim. E é isso que nos aguarda. Mas vai depender de como você passa por esse sofrimento. Vai depender o quanto você confia em Deus. Ele nos prometeu, enquanto a gente está aqui, que não irá nos abandonar. Ele falou, eu estarei com vocês até o fim, até a consumação dos séculos. Então, olha o que a gente pode confiar. Eu estou sofrendo, está doendo, mas... Ele está comigo. Ele. Simplesmente Ele. Ele. E basta. Ele está com você. Do que você vai ter medo? Ele está com você. Então, uh! Obrigada, Deus, tenho você. Então, vambora. O que tiver de vir, vem. Vambora juntos. E assim a gente vai crescendo. Crescendo. Se vocês têm lido a Bíblia, se vocês já leram e lêem... Gente, o que está por vir é cada vez pior. Tá? As dores do parto estão começando. As coisas estão acelerando. Se o povo de Deus não é um povo preparado para o sofrimento, vocês vão perecer. Vocês não vão aguentar. Vocês não vão suportar. Então, Deus está preparando e levantando um povo forte. Um povo que persevera. Um povo tão forte. Quando vê as outras pessoas sofrendo lá, vocês vão ser os braços fortes para segurar essas pessoas. A igreja do Senhor tem que ser forte. Amém? Então, é isso. Que o Senhor te sustente no que você está passando. Te sustente no que você vai passar. Lembre que você pode aprender com isso. Que você vai amadurecer com isso. Não escolha o caminho fácil. Enfrenta com Jesus do seu lado e confia nele. Tem coisas que você não vai nem entender. Talvez lá na frente ou talvez só lá no céu que você vai entender porque você passou por isso. Mas simplesmente fala, Deus, eu aceito. E me ajuda. Porque sozinho não dá. Muitos estão destruídos porque simplesmente não conseguiram passar do sofrimento. Mas com Jesus nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É sobre isso que fala. Não é que posso todas as coisas, vou poder tudo. Posso comprar um carro, posso comprar... Posso todas as coisas. Passar todas as coisas. Amém? Então agora a gente vai colocar de pé, por gentileza. E se você venceu algum sofrimento e hoje está de boa, agradeça a Deus por isso. Agradeça por tudo que Deus fez você passar, por tudo que você superou e que você aprendeu. Se você está passando por um sofrimento agora que parece que não tem fim, parece que não vai acabar. Entrega nas mãos de Deus e fala, eu confio em você, Deus. Me faça aprender o que eu preciso aprender. Me mostra o que eu preciso ver e enxergar. Amém? Então vou dar um minutinho pra você e Deus. Depois eu vou orar por você. Deus, o Senhor tem liberdade de agir no nosso meio, de curar feridas, de trazer no nosso coração gratidão, de enxergar quem realmente o Senhor é, de tudo que o Senhor faz e pode fazer em nossas vidas. Use cada um aqui, meu Deus, pra abençoar a vida uns dos outros.